News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. Ao recriar o Bolsa Família no ano passado, o governo federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, 600 reais por família inscrita e adotou novos benefícios complementares de acordo com a composição da família. E o calendário de pagamento deste ano já está disponível. Presta atenção porque a data é definida pelo último dígito do número de identificação social, o NIS, do cartão do Bolsa Família. No primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. E a cada dia útil, um novo grupo tem os valores liberados. Até que o último grupo, com NIS de final 0, receba o seu valor correspondente. Os pagamentos são feitos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, menos em dezembro, quando o calendário é antecipado. Para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. Lembrando que, para ingressar no programa, a principal regra é que a renda de cada integrante da família seja de, no máximo, 218 reais por mês. Os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Basta que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica. A informação atualizada em aprovíncia do Pará ponto com ponto BR. Aqui, você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.